Oi? Tá gravando? Tá gravando já? Fala galerinha, bom? Hoje Headstone pra vocês e uma novidade muito bacana vamos falar de bike e equipamento toca a vinheta Estamos de volta olha que bacana moçada o pessoal da Zap Marcas eles são donos da marca Headstone uma marca que está entrando com tudo no mercado nacional e eles mandaram pra gente essa máquina aqui Headstone Evoke uma bike de xc puro então a ideia é ser uma bike muito leve e muito rápida se você for olhar aqui eles capricharam na pintura a pintura ficou gringa ficou um negócio bem bonito eu particularmente gosto muito dessa pintura que tem um brilhinho e esse tom sobre tom com a marca pequena vocês me conhecem e sabem que eu sou um cara minimalista acho bem legal o quadro é todo de carbono cabeamento interno e suporte para duas caramaiolas coisas que são bem legais a bike já vem toda full de ore tá então câmbio traseiro de ore pé de vela de ore e freios de ore então todos os componentes de primeiríssima qualidade K7 1051 com coroa 30 então com essa configuração aqui você consegue passar em qualquer pirambira banco da marca Pro uma marca premium da shimano o banco aqui ó vazado para preservar a integridade das suas partes e num desenho já consagrado esse banco é muito bom muito confortável vindo aqui para o cockpit aqui a gente tem uma diferença interessante originalmente as bikes de xc vinham com mesas de 10 milímetros essa aqui é uma mesa 10 não desculpa de 100 milímetros essa aqui é uma mesa de 80 milímetros já seguindo uma tendência de encurtamento das mesas porque quanto mais curta a mesa é mais fácil fica a dirigibilidade da bike então você pega por exemplo as bikes de gravidade bikes de enduro bikes de downhill a mesa é bem curtinha então aqui a gente já tem uma mesa mais curta e uma mesa com salvo engano 7 graus para baixo então ela já joga a carinha da bicicleta um pouco para baixo e aí o piloto fica em uma posição bem agressiva então para quem quiser uma configuração super agressiva você vai conseguir aqui mas a gente sabe que esse não é o público maior do mountain bike olha o tamanho da espiga então se você é aquele cara que não tem muita flexibilidade e precisa do cockpit um pouquinho mais alto cara você está muito bem atendido aqui outra coisa interessante vocês devem ter percebido que eu não coloquei as manoplas aqui né os punhos eu quis deixar aqui ó esse é um guidão da Pro também de 740mm e aqui a gente tem as marcas para quem quer cortar o guidão eu não aconselho cortar guidão muito pelo contrário eu gosto de guidões maiores quanto maior o guidão maior a alavanca que você tem maior a dirigibilidade da bicicleta de novo bikes de enduro de gravidade elas tem guidões bem maiores uma outra coisa interessante nessa bike é o conjunto de pneus a gente vem com pneus Schwalbe pneus de cravatura bem baixa que vão fazer com que a bicicleta ande bastante tamanho 2,25 também já é um tamanho mais moderno vamos dizer assim eu me lembro quando eu comecei a pedalar os pneus a gente usava pneu 1.9 2.1 então hoje a gente já usa pneus 2.25 para lá tá? então muito bem planejado o dimensionamento do pneu e suspensão dianteira Master Shock essa suspensão é uma suspensão da própria zap marcas eles também são donos da marca Master Shock e eles desenvolveram essa suspensão uma suspensão a ar de 100mm com trava remota então você consegue travar e destravar aqui no guidão com relação a suspensão eu vou deixar um videozinho que é o Marconi Ribeiro para quem não conhece o Marconi Ribeiro é multicampeão brasileiro em várias modalidades não só no XCO e o Marconi já está testando essa suspensão e ele deixou um videozinho para vocês já de impressão de uso Fala galera, beleza? Maminha, Henrique, toda a galera aí do PQP, tudo certo? para quem não me conhece o Marconi Ribeiro estou vindo aqui para falar um pouquinho da suspensão Master Shock a suspensão que eu fiz um teste através do canal PQP coloquei na minha bike HT fiz uns testes nas trilhas da 28 que eu costumo treinar lá que é um lugar bem técnico e a resposta foi muito boa tanto nas descidas onde eu consegui ter uma leitura boa do terreno ela trabalhando perfeitamente fiz umas descidas bem rápidas conseguindo ter uma resposta boa e nas subidas também travando a suspensão consegui ver que ela trava 100% e na hora que eu pedalava em pé ali a resposta de velocidade era muito boa então a trava funcionou bem e as descidas também para quem quiser ver o review completo acesse lá no meu canal Respiro Bike Maminha vai deixar o link aí para vocês e aí lá tem todo o vídeo eu falando filmando e os vídeos do teste também beleza? valeu Maminha, valeu Henrique toda a galera do PQP tamo junto, abração! pra finalizar a análise da bike antes que vocês me matem peso essa bike aqui tá com mais ou menos 11,5kg no tamanho M e o preço dela é 18 e alguma coisinha então a gente tem uma bike num peso bem bacana por um preço eu sei que falar 18 mil reais 18 mil reais e pouquinho é um absurdo falar que isso é pouco mas dentro do cenário que a gente vive é um dos melhores custos benefícios que a gente tem antes de acabar esse vídeo eles também mandaram pra gente um capacete um capacete com uma cara de Speed da Jet Marcas lembrando que a Jet é uma das marcas da Zap e capacetão bem bonito bem leve ele chama Hawker é um capacete voltado é um capacete aero né então teoricamente é um capacete mais voltado para Speed mas você pode usar ele no mountain bike também não tem problema nenhum tá esse aqui a gente começa os testes em campo assim que acabar esse vídeo beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado clica no sininho aqui curte o canal manda para os amigos para os inimigos e ajuda a gente valeu tchau 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 tchau